Nas esquinas e becos, lá estão eles, quase que invisíveis aos olhos de uma população sempre apressada. Em campos, foram identificadas 114 pessoas vivendo em situação de rua. Os dados recentes são do primeiro censo voltado para essa realidade no município. Quem conhece bem as dificuldades da rua é o Alis, que há quase 10 anos enfrenta essa dura realidade. Mas nem sempre foi assim. Trabalhava em construção civil, de carteira assinada, morava de aluguel, já tive família. Depois eu me desempreguei, não consegui mais oportunidade de emprego e aí fiquei pelas ruas. As portas se fecharam para mim por falta de informação, profissão, estudo. Aí não tive como mais manter, me manter em uma casa, em um emprego, porque não tive oportunidade. Aos 32 anos, saiu de casa e atualmente tenta retomar uma vida considerada normal. Muito difícil, quem mora na rua é muito difícil, porque a gente não tem autoestima, a gente não fica sempre pensando em uma solução de emprego, de oportunidade. Quem também está nesta situação é a Dayana. Há 15 anos, ela saiu de casa. Meu pai faleceu, eu não tenho meu pai mais. Aí eu tenho minha mãe, minha mãe pegou, me botou para fora de casa. A minha ajuda primeiro não ganha a Deus. Essa família aqui que eu conheço do Centro Pop, que me ajuda muito. Me acorde, me dá carinho, me dá atenção. A minha família é eles e as turmas aqui da rua. Sem eles, não sou nada. Na abordagem, o censo questionou a origem das pessoas e sobre como chegaram à localização atual. O levantamento traz que 48% dos entrevistados são nascidos em campos. Segundo o levantamento, 58 entrevistados disseram estar nas ruas por conflitos familiares. 37 pelo desemprego. 29 pelo uso de álcool ou droga. 10 pessoas por transtorno psiquiátrico. 6 por conta do risco em locais que moravam. 4 pelo risco de vida. Independente do que originou a situação de rua, o Centro Pop é um local para tentar reverter o processo. O Centro Pop é a porta de entrada para a gente conseguir fazer essa aproximação do morador em situação de rua com as políticas da assistência. E aqui a gente consegue ofertar, além de todo o atendimento social de psicólogos, assistentes sociais, a acolhida que nós fazemos, as abordagens que a gente realiza para fazer com que ou ele vá para o abrigo, fique abrigado em um dos abrigos dos acolhimentos do nosso município, ou a gente consiga fortalecer os vínculos familiares e reinserir esse usuário no âmbito familiar quando há possibilidade. A pesquisa foi feita entre os meses de setembro e novembro de 2022. Do total de 114 pessoas, 49 disseram que dormiam nas ruas, em casas ou prédios abandonados. Já 42 pessoas destacaram que utilizavam a rua como forma de trabalhar. A gente precisa ter esses dados, até porque a política pública se faz com base em estatísticas. E a gente planejou que de dois em dois anos a gente vai fazer esse censo municipal para a gente atender. Onde as políticas públicas estão dando certo no que toca a população em situação de rua, o que está dando errado, qual é o perfil que a gente está atendendo, até para a gente saber qual a especificidade de cada um e a gente poder adotar as medidas melhores para cada público selecionado. Mas todo o apoio só terá validade a partir de um profundo desejo de mudança. Algumas realidades já têm mostrado resultados interessantes quando você intensifica alguns projetos, alguns programas na construção na própria rua. Você pode deslocar pessoas que têm interesse para os espaços institucionais, mas tem pessoas que têm uma resistência também de se relacionar com algumas instituições. Os serviços que são construídos são serviços importantes. Nós temos em campos uma rede sócio-assistencial do ponto de vista da proteção de alta complexidade, que são os acolhimentos e tudo mais, muito forte, tem uma densidade dos serviços, das coberturas, mas ainda elas são muito periféricas. Então é preciso que se trabalhe na questão de em qual momento aquela pessoa perdeu os vínculos na relação com o trabalho, com a sua criatividade, com as suas capacidades e potencialidades. Para os que vivem nas ruas da cidade, a esperança se mantém nas adversidades. O lar familiar é o acesso de tudo, porque Deus edifica a casa, o homem sábio edifica a mulher sábia, e a mulher sábia edifica o homem sábio, e os dois se ajudam. E uma família unida sempre vai... Deus vai estar ali, e a tendência é prosperar um ajudando o outro. Então, o que tira da cabeça brigas, coisas que não vai resolver em nada. E aí, A CIDADE NO BRASIL